Jandir é uma pessoa maravilhosa, uma militante, uma cidadã brasileira, que tem infinito compromisso no seu estado, Rio de Janeiro, no nosso país, no Brasil. Sua presença na Câmara Federal, mais uma vez, será fundamental para que a partir da vitória da Dilma, do povo brasileiro, nós possamos avançar muito mais nas grandes transformações que transformam o nosso país, uma nação cada vez mais feliz, um povo cada vez mais orgulhoso.